A cobertura deste evento foi feita por pessoas sem nenhuma experiência, pouquíssimo talento e quase nenhuma habilidade. Mas podia ser muito pior. Podia ser um vídeo estrelado por um fantoche. Ah, não sei se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, mas estou aqui com o Douglas. Nossa, olha só que velocidade, isso é muito radical. A gente está indo para a Campus Parley Brasil 10. É a 10 já? É, eu não fui nas outras 9. Eu não fui também. Na verdade na 9 eu dei uma passada lá para pegar no pau do Xande. Mas nas outras eu não fui, também não fui convidado, por isso que eu não fui, porque eu só vou em eventos que eu sou convidado. Essa é uma meta da minha vida há muito tempo, olha aqui, e nós estamos indo aqui no Doug Imóvel. Está bom meu cabelo, Vitor? Está ótimo, está bem parecendo aquele Calbi Peixoto que você gosta de parecer. E vamos então para a Campus Parley Brasil 10. Vamos. E vamos lá. E se não é o seu preferido, está aqui no Louvão do Rio? Cara, estou super ansioso. Apesar disso que chegou hoje, já foi a gente que deu para falar. E eu descobri que tem energética na sala de imprensa. Então vamos rechear essa mochila aí de energética, hein? Vamos rechear de energia! Olha aí, Doug Bezerra, estamos aqui nesse momento. Lá atrás, a gente vamos tentar enquadrar aqui. A gente vamos tentar enquadrar? Olha a competência. Olha aí. O Alessandro e o Davi. Alessandro Ottoni? Alessandro Ottoni e o Davi. É, né? Lá do site Garoto Geek. Eu conheci ele na Comitão. Um tutorial de como ser... Como sacar 10 reais. Bom sucesso aí para vocês, Alessandro e Dave. E Davi. Davi. Desculpa, errei seu nome. Do Garoto Geek. Bom, nós estamos aqui agora na palestra das Spice Girls. Olha elas ali. Está realmente muito interessante. Elas estão falando sobre a volta delas. Sim. Elas vão lançar outro filme que vai ser outra bosta. Assim como o primeiro filme. Realmente muito empolgado. Elas falam português magnífico. Sim, muito bom. Mas eu estou muito impressionado com a minha presença na câmera. Ela parece ser bem... Ah, muito presença. E você percebe como eu sou um negro loiro na câmera. Porque meu cabelo é bem amarelo. Voltamos para as Spice Girls um pouquinho. Para vocês curtirem um pouco essas beldades britânicas. Não dá para ver nada. Mas é isso aí. Elas estão ali. Ô Douglas, olha aqui. Mostra aí seu crachá, por favor. Imprensa. 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 Fiquei sabendo que tem coisa de graça na imprensa. Queria me perguntar. Ô, moça, dá licença. Por favor, se eu puder me informar onde é que eu pego coisa de graça. Porque eu sou imprensa. Então, aqui tem um monte de coisa de graça. Eu quero coisa de graça. TNT. TNT. Só. Sim. Não, tem uns brindes aí que você pode pegar. Biscoito tipo vídeo de empresa aérea. Puta que pariu. Eu quero coisa de graça. Vamos lá pegar coisa de graça com a gente. Boa, nossa minuta. Tô lá agora. Tá chegando, né? Pra fazer a entrevista exclusiva. Que você não vai ver em nenhum outro canal com essa pessoa na Campus Parley. Doug, você tá animado? Animadíssimo, ansioso. O coração tá batendo forte, cara. Cara, vai ser um papo incrível, eu tenho certeza. O convidado, eu não vou dar spoiler, né? Se é o convidado ou convidada. É. Porque foi... Ou convidade. Porque hoje a gente já tem o X. Convidade, né? Convidade. Porque, assim, a gente vai... Quer manter a surpresa. Mas, realmente, eu acho que vocês não perdem por esperar. Revelações... Promete. Promete. Tá? Aguarda. Bom, antes da entrevista, a gente parou. Antes da entrevista, a gente parou pra reabastecer aqui. É. As energias. Pegar o que a gente falou que ia pegar. Tem ou não tem? Não chegou? Sempre saudável. Olha, esse evento... Está, olha... Eu vou revogar a minha... Tá me dando poucas coisas. Eu tenho direito de revogar, tipo... Revogar a minha credencial, assim. Acho que eu posso, né? A gente pode tudo aqui, cara. A gente é imprensa. Imprensa pode tudo. Imprensa pode cagar no chão. É, eles pediram pra gente vir. Então, pare... Cague no chão se você for imprensa. Exato. Eu tô nessa campanha. Com a hashtag aí, ó. Hashtag cocô no chão. Bom, estamos chegando perto da hora da entrevista que vocês estavam aguardando. Essa entrevista exclusiva aqui do canal do Pelada na Net. Você só vai ver aqui. Você não vai ver em nenhum outro lugar aqui no Campus Party. Essa entrevista com esse convidado que veio exclusivamente pra falar com a gente. Ele que está chegando aqui nesse momento. Doug Bezerra. Muito obrigado, Doug, pelo aceitar o convite. Muito contente. Imagina, prazer é meu, cara. Tudo ótimo. Senta aqui, senta aqui. Vamos conversar. Douglas, vem cá. Fala pra mim. Quais são os seus projetos pra 2017? Não tem nenhum, assim. Não. Nenhum projeto novo? Nada? Não vai começar nada? Tem um frango fino, assim. Frango fino, hein? 2017. Ano do podcast, né? 2017. Ano do podcast. É o que dizem. Vamos descobrir. Douglas, queria te perguntar uma coisa. O que você faz, assim, de terça-feira? Eu assisto Netflix, assim. O que você costuma almoçar? De dia de semana, assim. Dia que não é normal. Eu como arroz, sajão e bife. Gosto bastante de bife. É, assim, só pra, assim, já ir encaminhando aqui pro papo, eu sei que tá muito legal, mas encaminhando mais pro final, assim, se você tivesse que escolher uma cor do espectro do violeta, qual foi a sua escolheria? O mais claro, o mais claro, o intermediário? O intermediário. O intermediário, ok. Por que, dono? Porque foi o último que você falou. Ah, tudo bem. Assim, pra fechar, pra ir encerrando, quais são as suas expectativas pra educação brasileira em 2017? Crianças, leiam. Fica esse recado, então. Muito obrigado pela participação. Quando é que você volta? Você volta no que vem? Volto. Eu acho. Eu acho que pode voltar, sim, com certeza. Acho que esse papo foi bem legal, foi bem bacana. E, dono, deixa um recado aí, então, pros seus ouvintes lá do Galo Frito. Pessoal do Galo, não, é Frango Fino. Do Frango Fino. Pessoal do Frango Fino, tô um pouco nervoso, tá? Desculpa. Tudo bem, eu sei, é. Fica tranquilo que a gente edita. É. Pessoal do Frango Fino, quero deixar um recado aí pra vocês. Ouçam o Frango Fino. Muito obrigado, esse foi o Doug Bezerra pra vocês aí, aqui no canal do Pelada da Nete, nessa entrevista exclusiva na Campus Party Brasil 10. Mais ninguém vai fazer, hein? Vê só, Doug, você não vai dar entrevista pra mais ninguém, né? Exclusivo, exclusivo. Exclusivo, exclusivo. Olha, Doug, cá entre nós, agora que já foi a entrevista, a gente pode fazer umas perguntas mais picantes. Claro. Eu quero saber, assim, sem papas na língua, tá? Nesse momento. É. O que você usa pra hidratar os seus cabelos? Óleo de coco, tá? Fica a dica. Óleo de coco. Ele, óleo vegetal, de coco, natural, que você compra na Mundo Verde. Você usa, fica ótimo. Você usa o sabonete de corpo pro rosto? Não, não, eu tenho sabonete especial pro coisa. Eu, geralmente, pro corpo eu uso o sabão de coco, mas pro rosto eu uso o sabão de coco também. Meus parabéns, cara. Obrigado. Foi uma bela entrevista, aposto que vai sair em todos os jornais. E todo mundo aqui tá com inveja, ó. Exclusivo. Cara, entrevistando o Chris Cornell. É o Douglas Bezerra. Pode colocar aí o Cantana aí depois. Eu canto. Eu tenho uma carreira. Na verdade, esqueci de falar disso na entrevista. Nossa, os projetos agora não dá mais tempo. Caraca. Este vídeo só foi possível graças à contribuição dos padrins do Pelada na Net. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês e também o convite. Ouça o podcast e torne-se também um padrinho. Nossos padrinho. Nossos padrinho.